Música Bom dia, Alejandrina! Bom dia! E aí? Bom dia, meus fãs do Youtube! Agora a gente vai, vamos começar a trabalhar, porque depois a Alexandrina vai sair para voltar, né? Então, a gente vai fazer um pudim de tapioca, que é com um litro de leite, dois copos de coco ralado, fresquinho, aqui ó, uma caixa de creme de leite, não, uma lata de leite condensado, desculpa gente, uma lata de leite condensado, entendeu? E são as três xícaras de tapioca, como ela tá, aqui ó, aqui a tapioca, essa vem direto da Bahia, viu gente? Ó a Bahia, ó! Direto da Bahia, essa tapioca! E com quem você aprendeu a fazer essa receita? Essa receita, no tempo da Dona Senhá, a gente já fazia lá, Valdemir! Ah, tá legal! É! É! Beleza! Vamos à obra, então! Então, vamos à obra! Vamos pôr o leite para ferver, que é bem fervido, o leite! Ele tem que estar fervendo bem, Valdemir! É, né? É! Ó! Uma! Duas! Três! Eu vou colocar... Essa aqui, ela vai inchar, eu vou colocar três, aí dependendo se precisar colocar mais, daí eu coloco, tá bom? Tá ok, então! Então, aqui agora, ó, vai o leite, um copo de coco ralado, Tá tudo junto, hein? É! Um copo de coco ralado, aqui, ó, e o leite condensado. Você quer... Tá filmando? Aham, aí ficou, ó! No tempo da... Na Dona Senhá, não tinha... Naquele tempo, acho que não tinha leite condensado, daí eu colocava doce de leite. Ó, que legal! Fica bom também, hein? Fica bom também, porque ela fazia muito doce de leite. Ah, entendi. Ela fazia o doce de leite, que ficava assim, bem molinho, parecendo leite condensado. Entendeu? Então tá, o efeito é o mesmo. Pronto! Aí, já perdeu o leite... O leite tem que tá fervendo. Tá. Ela desmancha a... Ela desmancha a tapioca. A tapioca. A farinha de tapioca. O leite quente desmancha aqui. É, aqui é a farinha de tapioca. Uhum. Aqui, agora, você vai deixar uns minutinhos aqui, pra ela cozinhar aqui. Pra dissolver. Pra ela dissolver. Na Bahia, a gente fazia isso aqui muito. Oi, oi, oi. Você tá filmando, Valdemir? Claro! Aí, agora, você vai acrescentar o que aí, depois que sobrevém? Depois que eu colocar aqui, eu não vou acrescentar mais nada. Depois que eu tirar da forma, daí eu vou pôr o leite... Eu vou pôr o coco ralado. Tá, e essa forma foi amuntada, como é que fala? Então, eu passei um pouquinho de mel aqui na forma, pra ele soltar mais rápido, ó. Ah, tá legal. Entendeu? Ah, entendi. Ó. Legal. Mel? É, mel. Tá legal. Entendeu? É isso que eu queria saber. Eu não quero saber, não. Quem quer saber é o povo do YouTube. E é? Ah, 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 ah. Mandar um beijo pro povo do YouTube. Ah, 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 oh, ah, 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 ah. É, ah, 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 ah. Você vai deixar ele quietinho, assim, será que ele não dissolve sozinho não? Dissolve, mas é que eu tô amassando aqui pra desenvolver mais rápido. E por que que você não bate com a batedeira? Com a batedeira aí? O que que você acha? Ótima ideia, né, Valdemiria? mais uma xícara mais uma xícara e como você teve a ótima ideia eu vou obrigado pela sua ideia estamos aqui pra isso que eu não lembrei antigamente não tinha batedeira não no braço era no braço não tinha batedeira não não ficou um pouquinho mas é normal é o charme dele mesmo é porque é por causa do coco agora aqui a gente vai pôr para endurecer na geladeira viu eu pensei que botava ali para passar não eu vou pôr o coco ralado aqui nossa a mulher ralou esse coco deixou um monte de pedaço cada um pedação agora eu vou pôr na geladeira viu e quanto tempo já pode comer quando ele esfriar daí eu tiro aí é o tempo que você vai lá na feira aí a gente desinforma ele tá legal tá ok mas vamos para os comerciais voltamos os comerciais o o abelha o baldomiro abelha o Sonic e aí Alexandreira tá difícil ai Alexandreira tá difícil achar um fraco tá filmando o baldomiro? tô filmando tem que filmar logo senão você perde a cena você perde a cena gente Gente, exclusivo pra vocês, o Valdomiro filmando a Alexandrina. Agora vamos ver se o pudim vai sair, viu? Bora lá, Alexandrina. Ele não faz pato e pato. Tem duas câmeras, não pode fazer feio, Alexandrina. Duas câmeras. Eee! Isso aí! Viu? Agora, pera aí, Valdomiro. Olha que bonito. Lindo o pudim. Agora, pera aí. Ficou show de bola, hein, Alexandrina. Ficou, tá vendo? A opinião do Valdomiro também, junto. É, ele não cozinha. Palpite, agora tem dois palpiteiros aqui, entendeu? Deixa eu lavar minha mão. Porque senão o povo vai dizer que eu não lavo minha mão. Eles nem sabem que você não lavou. Eu não deixo dele. A gente tá falando pra lavar a mão, não? Claro, tem que lavar, Valdomiro. A mão tem que tá bem, não? Então, Alexandrina faz igual ao Ponce Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Lavei as minhas mãos hoje. Hoje você lavou, né? Lavei, lavei as minhas mãos. Você tá colocando o coco aí em cima, né? O coco ralado aqui em cima, é. Pra ficar mais bonito. É, porque daí agora você coloca... Bom, esse é o coco ralado pra enfeite, né? Não, é porque como ele é com coco, daí pra finalizar tu põe o coco em cima. Legal. Entendeu? Budim de coco com coco. Budim de tapioca com coco. Esse ficou lindo, hein, Alexandrina? Esse ficou, Chica. E não precisa cozinhar. Só ferver o leite, tá vendo? Esse daqui não vai no forno. Vocês vão querer experimentar agora ou não, né? Ah, vocês que sabem, se quiser. Mas eu não vou experimentar não, porque eu tô com a barriga cheia, Alexandrina. Mas come só um pouquinho, Chico. É? Só pra dar uma nota 10 pra ele já... Então tá bom, eu vou comer, vai. Nossa, menina. Ô, Alexandrina, eu queria que você botasse o pudim assim na frente da sua cara e faz aquela cara de baiano feliz que você faz. Peraí, peraí. Vai ficar lindo. Nossa, peraí. A pequenina Valdomir fala, a baiana já é linda. Vai ficar mais linda que o pudim aí. A baiana tá linda. Olha lá, ó, gente. Que pudim lindo. Agora eu vou pra quem? Pro chico ou pro mal comigo? Grande problema, né? Fica a besga aí, ó. Fica a besga, fica a besga. Vamos amarrar. Então vamos experimentar, vai. Vamos experimentar o pudim. Legal. Ai, que pudim, ó. Isso. Agora você tem que pegar. Vocês estão filmando? Vocês estão filmando? Estamos. Vocês estão filmando? Estamos. O abelha e o mosquito? Isso tá mais pra besouro do que pra mosquito, Alexandre, né? Ai, ai. E ela já tá aprendendo que o meu é pequeno, né? Eu vou dormir aqui. E agora você que vai filmar, Alexandre? Agora eu filmo. Então você filma com a câmera pequena, que é mais fácil. É, peraí, Valdomir. Peraí, deixa eu lavar minha mão de novo. Oh, não, Valdomir. Deixa eu lavar minha mão, toda hora eu tenho que lavar. Agora hoje eu tô perdida, com dois. Com dois, né? Não sabe pra onde olhar, né? Nossa, mãe do céu. Na falta de irmã, tinha dois. Daqui a pouco você fala assim, como é que você quer que eu saia? Eu falo, sai da frente do seu atapaiado governador. Vinde aqui, Valdomir. Agora vocês experimentem. Não, eu experimento é você, vai lá. Hã? É, vai lá. É, vai. Cara. Oh, ao contrário, Alexandrina. O grande é você. Alexandrina, é uma você que tem na cabeça. Olha, que lindo. Olha, eu adoro isso aqui, Alexandrinha. Que coisa boa. Parece até que tem leite condensado. Não parece? Não parece? Mas tem, né? Tá na cara. É porque, tipo assim, na Dona Senha, na Dona Senha não tinha leite condensado. Ela fazia doce de leite molinho. Não colocava. Uhum. Mas como eu não tinha esse doce de leite, daí eu coloco o leite condensado. Claro, a gente entende. Entendeu? É porque você não gosta muito do leite condensado. Não, eu não gosto. Não, olha só. Nem um pouco. Não é, sabe? Alexandrinha, esse negócio aqui é muito perigoso. Por quê? Porque é gostoso. Dá vontade de comer um monte. Não, mas... Tá vendo a farinha certa como é que fica? Ele fica... Você mostrou direitinho pra ele ficar a farinha certa? Mostrei. A farinha certa. É. Tá vendo? É uma de fotos. É. Tem? Tem. Gente do céu. Eu tô com a barriga cheia, mas não dá para de comer. Tá muito bom, né, tia? Gostoso. Eu vou me bater aqui. Ah, eu já sei qual é. É isso mesmo, né? Essa é a da farinha de tapioca. Que é a verdadeira mesmo. Olha, essa é a verdadeira. Essa que você queria que eu comprasse. É, essa daí que você comprou. Olha, gente, olha esse flocão aqui. É esse daqui, ó. Que é de fazer esse pudim. Aí, como... Pra não demorar muito, porque demora se deixa pra amolecer isso aqui. Daí eu bati na batedeira. É, opinião do Valdomir? É. O Valdomir disse assim, olha esse exemplo. Na batedeira? Não foi no liquidificador? Não. Na batedeira aí eu bati, quebrei ela. Entendeu? Porque aí eu ponho o leite perfeito. Mas se você não batesse, ia demorar um pouco mais. Ia demorar mais. Mas como eu queria que fizesse logo... Ah, tu é aveixada, né? É, porque eu sou aveixada e também eu tinha que sair pra votar. Ah, porque você tinha que sair pra votar? Então você fez isso hoje? Foi, agora de manhã. Ah, sim? Agora. É rápido isso? É rápido, é. É rápido e não vai ovo. Não vai. Só leite? Aí como eu queria que... Um litro de leite fervendo. Bem fervendo. Como eu queria que fosse rápido, daí eu bati com a batedeira. Mas se não tiver a batedeira, pode fazer na mão mesmo. Vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais. Pra ela amolecer, né? Pra ela amolecer. Porque aqui ela é torrada no forno isso aqui. Entendi. Entendeu? Gente, então não façam na sua casa se vocês não querem engordar, tá bom? Mais fácil. É uma delícia. Engorda um pouquinho não tem nada não. Tá vendo? Essa daqui, aquela outra, também dá pra fazer. Mas só que aquela outra... A outra qual? Eu não sei qual. Uma que você comprou de carocinha. Aquela é mais dura ainda, não é? Muito. Porque você falou que era de... Você deu um nome pra aquela farinha lá. Eu dei um nome pra ela, mas agora eu trouxe que eu sei. Farinha de pau, farinha não sei o que, é um resto, né? É um resto. É um resto. Não, depois que cessa a tapioca, a gente tira aquela dali e eles põem pra secar, pra vender. Tá. Põem pra secar. Aí não tem muita goma, né? Aí não tem muita goma e ela fica dura, dura mesmo. Mas dá pra fazer com ela também. Legal. Mas essa daqui que é perfeita, essa daqui. Sim, senhor. Beleza. Olha que delícia. Vamos parar de comer, vamos trabalhar? Vamos. Então vamos. Ó, vocês não querem mandar abraço logo já, tá vendo? Já filmam o outro tipo. Eu mando abraço pra todo mundo. Aí. Pro próximo presidente. Ó, e aí? Tem um presente? Ai, presidente. Vai, presidente. Se vira lá. Vai, se vira lá. Vai, presidente. Que a bucha tá quente. Que a bucha tá quente. Descasca esse abacaxi aí, ó. É. Tem abacaxi, bucha, pepino. O presidente que vier, se ele for bonzinho, eu vou oferecer um pedaço de pudim de tapioca. Tá logo inteiro. E se ele for ruim, não vai comer nada. Gente, abraço pra todos vocês. Pra todos vocês. Pra as Donas Nadir, pra Sandra Spadovanes, pra Vanessa de Bessioga. Pra gente, todo mundo. Pra gente, todo mundo. Raizinho de macapá, mapá. Pra gente, todo mundo. Pra minha família, todo mundo. Todo mundo. Depois vai ter mais abraço. Vai ter mais. A gente manda mais. Agora, tem mais. Agora, tem mais. Agora, tem mais. Porque a gente tem quatro filmes hoje. Aguarde a sua vez. Tem quatro. Tchau. Um abraço. Você tá fazendo mais um abraço. Só isso, não? Tchau, tchau. Se você quiser, eu faço um também, depois. Não, chega, né? Bora, bora.